Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é o Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês de uma sugestão minha para moderação e se vocês acharem legal, deem like e comentem se vocês gostam da sugestão. Eu vi que em alguns grupos no Facebook, muita gente acaba tentando vender contas, tentando comprar contas e muito desse povo acaba sendo enganado e depois tenta recorrer para a moderação, sendo que a moderação não aprova, é proibido você comprar e vender contas. E aí eu trouxe uma solução que agradaria os players e faria com que a plataforma ganhasse muito mais grana para reinvestir em eventos e coisas do próprio jogo. Eu vou abrir aqui o site da GameSoul e deixa eu ver se carrega aqui, pronto. O que acontece? Quando você clica aqui em sistemas, você tem algumas abas, sacou? Aqui uma das abas poderia ter uma aba que é assim de venda e compra de conta. E o que o cara faria? O cara viria aqui, por exemplo, uma aba aqui e clicava e você botava o nome do seu personagem, entendeu? E quanto você quer por ele. Um exemplo, eu quero 500 reais numa conta, tá? No caso seria, aí você viria em carteira, entendeu? Você teria que colocar créditos aqui no saldo, por exemplo, 500 reais. Aí aqui teria 500 reais. E esses 500 reais você usaria para comprar contas no jogo. Isso faria com que muita gente que parou de jogar vendesse conta e voltasse a jogar, entendeu? Tipo assim, faria a economia do servidor da GameSoul fluir de uma forma mais rápida, entendeu? E faria muitos players antigos voltarem a jogar. Eu sei que muita gente parou de jogar, tem uma conta, sei lá, de 2, 3kk em outros servidores, tanto no Asa 1 como no Asa 2 ou qualquer outro jogo, tá? E aí a pessoa botasse lá, por exemplo, um guarda de 4kk, um exemplo. E ele venderia esse guarda de 4kk por 200 reais, entendeu? Aí o cara quisesse comprar, ia na plataforma, comprava esses 200 reais, botava em carteira e comprava essa conta. Isso evitaria que pessoas fossem roubadas, isso melhoraria em 1000% a valorização das contas, entendeu? Evitaria qualquer tipo de problema que viesse a ter... Ah, porque hoje em dia, se vocês não sabem, compra e venda é estritamente proibido na plataforma, entendeu? E muita gente acaba sendo hackeada, porque fala assim, ah não, eu passo primeiro, eu passo depois. E o cara troca e depois o cara vai lá no fórum, encheu o fórum, fala que o cara foi roubado, porque aí ele manda a desculpinha, ah não, minha conta simplesmente subiu. Mas na verdade é que o cara tentou fazer troca e foi roubado, sacou? Então, isso é a minha sugestão de a gente poder colocar no site as nossas contas pra vender. Aí eu não sei se isso seria possível, entendeu? Mudar um personagem de e-mail, o cara cria um e-mail, o cara bota 200 reais, o cara vai lá, compra a conta e essa conta vai pro login dele no servidor, que no caso é a conta, entendeu? Isso é uma sugestão, espero que ela venha de bom grado. Eu não sei se dá pra fazer isso, porque eu não sei se no sistema do jogo dá pra mudar uma conta de e-mail, entendeu? Então, fica aí a minha sugestão. Eu espero que vocês apoiem e se apoiarem, não compartilha no fórum, não façam tumulto no fórum, pelo amor de Deus. Longe disso, entendeu? Mas se algum ADM vê, algum GM vê, pensa se é possível ser feito isso, tá? Se não for possível, sei lá, se quiser comentar, ó, nós não podemos fazer isso, porque o sistema não dá pra você mudar uma conta pra outro e-mail, entendeu? Eu não sei se isso é possível, mas se puder, seria legal a gente fazer a economia do jogo girar mais, entendeu? Ter mais gente gastando dinheiro na plataforma. E aí, eu tenho certeza que alegraria todos, até porque o cara com um saldo de, por exemplo, o cara vendeu a conta por 200, ele vai botar, no caso, na conta dele e ele vai, sacou? Vai gastar dentro do jogo mesmo, vai fazer. Essa é a minha opinião, só que se vocês gostarem, vocês comentam, se algum moderador, algum GM vê isso, por favor, comente no vídeo. É, mostra, assim, me mostra se isso é possível, se não é, se dá pra fazer. E se der pra fazer e for uma coisa legal de se fazer, assim, se vocês quiserem fazer, tenho certeza que muita gente que parou de jogar, entendeu, vai querer voltar a jogar, porque vai poder vender a conta, entendeu? E começar a jogar num servidor novo e assim por diante. Bom, essa é a minha sugestão, espero que vocês gostem, tá? Muito obrigado por assistir o canal. Não esqueça de dar o like e compartilhar nas redes sociais. Só uma informação leve aí. Eu vou começar a fazer lives no Cube TV. Então, mais pra frente eu faço um vídeo mais explicando isso direitinho, como é que vai funcionar. E eu conto com vocês. Valeu, Elenha. Partiu. Fui.